Música Algumas leis estaduais não permitem animais em espetáculos circenses. Essa exposição dos bichos pode ser proibida em todo o país com a aprovação de um projeto de lei que está no Congresso Nacional. Você vai ver também que o circo é uma empresa que precisa seguir as leis trabalhistas e que é lógico, pode enfrentar situações de acidentes de trabalho. Música Quem vive no palco, os artistas circenses, costumam começar bem cedo. A Jéssica é filha de um artista e seguiu a mesma carreira do pai. É difícil. Eu estou desde pequena ensaiando, desde meus oito anos eu faço o número de autora. Então a gente sempre está ensaiando para aperfeiçoar um pouco mais, entendeu? E é perigoso. Para que crianças possam atuar nos palcos, existem algumas regras que devem ser respeitadas. O Brasil é signatário da Convenção 138 da OIT. Esta convenção, ela prevê alguma flexibilização no que se refere ao trabalho infantil. E a nossa legislação, particularmente os artigos 405 e 406 da CLT, ela prevê a possibilidade, sim, de crianças até menores de 14 anos atuarem. A condição para que isto aconteça é que exista autorização do Juizado de Infância e Adolescência, que vai analisar alguns aspectos, como se isso não irá prejudicar os estudos, se aquele show, aquela apresentação não atinge a moral, os bons costumes e a formação ética daquela criança. O César, o nosso palhaço frajola, é outro que começou cedo. Já são 25 anos vivendo em circo. Ele conta que o circo funciona como uma empresa, mas que muitos artistas confiam principalmente no que é acertado com os patrões. Quem vem aqui assistir o espetáculo não entende que o circo funciona como uma empresa, como a padaria, como o bar, como a mercearia ali da esquina de casa de algumas pessoas. Aqui é uma empresa mesmo? Explica como que funciona isso. Normalmente é uma coisa mais informal em 95% dos circos do Brasil, porque é uma coisa bem tradicional, é mais no... vale muito a palavra da pessoa. Entendeu? Isso é uma coisa tradicional. E as famílias de circo são muito tradicionais, desde eu sou a terceira geração, aquela menina que vai vir aqui, ela também deve ser... deve ter mais do que eu. Entendeu? É uma coisa que vale bastante a palavra. Mas tem gente que trabalha com carteira assinada, tem gente que prefere para ficar um negócio mais organizado, mas na maioria dos circos no Brasil funciona na confiança e é muito difícil de acontecer algum problema. Já o Luciano, que é o administrador e sócio do circo Cronos, prefere manter tudo preto no branco, no papel, como manda a lei. É, circo é uma empresa, agora... agora não, já há muito tempo já vem assim, né? Então você tem que dar os direitos, as pessoas são registradas, trabalham com hora extra, só não assinam o ponto, porque eles já moram no lugar, né? Não tem como bater o ponto, mas já sabem que a pessoa está ali. Mas a burocracia é a mesma e os direitos e os deveres são iguais, como se fosse uma empresa, uma grande empresa do Brasil. Tem que ter carteira assinada, férias, décimo terceiro salário, FGTS, enfim, tudo como um empregado normal regido pela CLT. A única particularidade, as únicas particularidades são aquelas que tratam a lei 6.533, especificamente no que se refere à jornada de trabalho e algumas outras particularidades de menor importância que não dizem tanto, dizem respeito muito mais à fiscalização do que a direitos propriamente ditos dos empregados. Em muitos números, os artistas enfrentam riscos. Vocês fazem algum trabalho de prevenção de acidentes? Porque você usa equipamentos e fica sempre pendurada. A gente sempre revisa os aparelhos que a gente usa, entendeu? Como é meu pai que ele olha as coisas, então a gente sempre está trocando o cabo de aço, ou trocando mesmo os aparelhos que seguram a gente, sempre está de olho no aparelho que puxa a gente, então sempre é assim. Mas nem isso foi capaz de evitar um acidente de trabalho. Quando ela tinha 12 anos, ficou afastada do picadeiro porque fraturou um braço. E como que foi nesse período? Você ficou seis meses afastada, né? Quebrou o braço, ficou um tempo sem poder trabalhar, você recebeu tudo normalmente, como que foi? Sim, eu continuo com assistência também, sempre ajudando. Outro detalhe que está entre os direitos de quem trabalha no ciclo é com relação à jornada de trabalho. A Lei nº 6.533, de 78, regulamenta essa questão. Eles podem ser contratados para trabalhar oito horas, enquanto perdurar os ensaios, a preparação para a apresentação, e depois disso, aí a jornada passa a ser de seis horas com intervalos que podem ser superiores a duas horas, mas desde que as apresentações não ultrapassem quatro horas. Leis que regulamentam uma atividade que é feita com amor. Quem leva a vida de cidade em cidade, proporcionando ao público alegria, faz isso por mais do que dinheiro. O ciclo representa a vida nossa, porque já vem de meus avós. Meu avô morreu com 78 anos em ciclo, meu pai 68 anos em ciclo, eu tenho 40 em ciclo. Então, quer dizer, se juntar essas três famílias, aí vai dar mais de 100 anos de ciclo, né? Então, eu não sabia, eu sei fazer várias outras coisas, mas o que me identifico, o que eu gosto de fazer, é ciclo. E agora o repórter Alexandre Matula fala sobre a polêmica presença de animais em espetáculos circenses. O lugar deles é na natureza, talvez até no zoológico, bem alimentados e tratados. Mas no circo, os flagrantes de maus-tratos de animais de circo estão em vídeos da organização Animal Defenders International. Bom, existe alguma lei que trata desse emprego de animais em circos? Hoje você não tem uma lei federal que regulamente uma vedação, a exposição de animais, a apresentação, o emprego de animais em atividades circenses. Hoje você tem 10 estados da federação que possuem leis estaduais que vedam a apresentação de animais em atividades de circo. Nos demais estados, você só tem leis que regulamentam a fiscalização pelos órgãos ambientais, de que forma esses animais podem ser expostos e se esses animais não estão sendo submetidos a mutilação, abusos, maus-tratos. Tudo isso com base na lei 9.605 de 98. Em 2008, animais foram apreendidos pelo Ibama, que fez uma vistoria em um circo de Brasília, o Le Cirque, e constatou indícios de maus-tratos. Com base nesse laudo do Ibama, a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente fez uma denúncia. Foi expedido pela Justiça o mandado de busca e apreensão desses animais, que foram recolhidos e mantidos sob a tutela do zoológico de Brasília. Há uma decisão na Justiça que pretende agora devolver os animais que haviam sido apreendidos, locados no zoológico, para um circo. O que aconteceu exatamente? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que não houveram indícios suficientes e comprovação desses maus-tratos para embasar a retirada da propriedade desses animais do circo, do Le Cirque e a manutenção deles. E foi isso que gerou uma certa indignação e revolta por parte de ativistas e pessoas que são ligadas a essa causa afeta aos direitos dos animais, que é, se esses animais foram apreendidos com esses indícios, até que ponto seria correto você devolvê-los? Eles já estão no zoológico de Brasília há oito anos. Será que seria interessante retirá-los novamente desse ambiente para transportá-los para outro local? O Ministério Público, nós recebemos informações de que o Ministério Público, a Prodema, ela interpôs um recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que pretende a reforma dessa decisão para que os animais sejam mantidos sob a tutela do Estado, sob a guarda do zoológico de Brasília. Porém, até que o Superior Tribunal de Justiça julgue, aprecie esse recurso, a decisão da segunda turma criminal, ela está valendo. E esses animais, eles podem ser retirados a qualquer tempo do zoológico de Brasília. O Repórter Justiça termina agora, mas lembre-se, você pode assistir os nossos programas no site da TV Justiça. É só acessar o tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um programa. Até lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto